Olá, muito boa noite pra você. Em Porto Feliz, a Prefeitura começou, a partir de hoje, a multar quem não está usando máscaras em espaços públicos. Vamos ver. Seja na fila de espera ou dentro do carro, em Porto Feliz, praticamente todo mundo está com a máscara no rosto. O pessoal está cumprindo a determinação da Prefeitura. Tanto o visitante como o morador da cidade não pode estar na rua sem o equipamento de proteção. Isso é o que diz o decreto municipal publicado no início deste mês. A Maria está com a dela. Quando precisa sair, não esquece. A máscara sempre, sair do portão, máscara. Durante uma semana, a população foi orientada sobre o uso das máscaras de proteção. O pessoal tem se acostumado e entendido a importância. É por bem da população, para todos nós, principalmente para os idosos, e temos que respeitar isso daí. A gente tem que respeitar o que está acontecendo, até porque a gente tem filhos, tem pessoas mais velhas dentro de casa, então a gente tem que respeitar. A partir de agora, quem descumprir a medida e estiver sem a máscara de proteção em locais públicos vai ser multado. A multa pode custar entre 30 e 150 reais. Por exemplo, tem uma mãe com cinco filhos. Ela não precisa estar com cinco filhos na rua, todos sem máscara. Então a gente vai analisar o recurso de quem foi autuado e as alegações de quem autuou, para poder dimensionar isso aí. De repente, uma pessoa que saiu à rua simplesmente esqueceu a máscara em casa, a gente pode converter isso como uma advertência. Nesses primeiros dias, cerca de 90% das pessoas acataram a determinação, segundo o coordenador. Mas ele explica que a máscara é só mais uma forma de proteção. Ficar em casa continua sendo a principal orientação. A máscara não é o passe livre, não é porque você tem a sua máscara que você vai poder ficar circulando o dia todo pela cidade, não. A mensagem principal continua sendo a mesma. Fique em casa. Fique em casa.